Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre ar-condicionado de carro. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, antes de iniciar o nosso assunto eu vou deixar um convite para você se inscrever em nosso canal, ative o sininho do YouTube para receber a atualização e se gostar do vídeo, deixa um like. Você já se perguntou se o ar-condicionado de um carro funciona à base de eletricidade da bateria desse carro? O ar-condicionado de uma casa funciona através de um compressor ligado à energia elétrica. Por isso, é comum ter dúvida se o ar-condicionado de um carro também funciona à base de eletricidade da bateria do carro. No carro, o ar-condicionado se aproveita do giro do motor através de uma polia para fazer funcionar o compressor. Essa polia transfere ao compressor a energia vinda do giro do motor, por isso podemos dizer que o funcionamento do compressor é mecânico. Essa característica mecânica do compressor de um carro não dispensa totalmente o uso de componentes elétricos e nem a energia da bateria. Durante todo o tempo de funcionamento do carro, mesmo com o ar-condicionado desligado, a polia fica girando em sincronia com o giro do motor. Mas isso não garante que o compressor esteja funcionando, porque o funcionamento só vai acontecer quando houver um acoplamento desta polia com o eixo do compressor através de uma embreagem eletromagnética. Todo o funcionamento da embreagem eletromagnética e o controle de temperatura do ar-condicionado acontece por meio de circuitos elétricos alimentados pela bateria. Eles vão ter um ou mais pressostatos, termostatos, relés e sensores. Também existem ventiladores internos e externos ao carro que forçam a troca de ar tanto na parte interna quanto próximo ao condensador do ar-condicionado. E eles também vão necessitar da energia elétrica das baterias. Falando de ar-condicionado de carro, outra dúvida comum é sobre o consumo. É correto afirmar que quando o ar-condicionado do carro está ligado ele consome mais combustível? A resposta é sim. Isso acontece porque quando a polia do ar-condicionado se acopla, mais carga será acrescentada ao eixo do motor. E naturalmente vai ser necessário queimar mais combustível para gerar energia e manter tudo funcionando. Uma observação interessante é que andar nas estradas com o vidro aberto a mais de 80 km por hora causa uma interferência na aerodinâmica do carro. E com isso o carro também vai gastar mais combustível porque a entrada lateral de vento interfere sim no rendimento. Na cidade o carro gasta em média de 10 a 20% a mais de combustível com ar ligado do que se estivesse desligado. Bem pessoal, então é isso. Conta aqui nos comentários pra gente se gostou desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida se inscreva no canal e depois comente aqui embaixo. Visite também o site mundodaeletrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mail. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.